Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas dicas aqui para vocês de como carregar o iPhone corretamente, tá bom? Eu acho que é um processo onde muitas pessoas têm dúvidas de qual a forma correta de você estar carregando o seu celular iPhone, tá bom? Então assim, colocar o iPhone para carregar pode ser um assunto bastante óbvio, tá? Para muitos usuários, tá? Mas assim, basta você conectar o dispositivo a um cabo compatível e espetá-lo no carregador que vai estar funcionando? Não pessoal, então para você estar evitando de ter prejuízos, tá? Devido ao mau uso do seu dispositivo, do seu carregador ali, a forma que você carrega o seu celular iPhone, eu vou estar dando algumas dicas para vocês. Olha só, então assim, qual a melhor forma de carregar o meu iPhone, tá? Embora os componentes físicos aí de bateria do iPhone não tenham mudado drasticamente dos últimos anos para cá, tá? A Apple pessoal, ela tem melhorado consideravelmente aí os seus dispositivos, tá bom? E também o gerenciamento de energia do aparelho também e a gente tem algumas mudanças aí que garantem uma maior durabilidade e derrubam muitos mitos aí que o pessoal coloca na internet sobre supostas formas erradas de carregar o seu smartphone, tá bom? Então assim, olha só pessoal, primeira dica é o que? Utilize cabos e carregadores originais ou homologados, tá? Então aí, se você já caiu na tentação de comprar um carregador baratinho, tá? Na mão do cambista ou daquela loja ali da esquina, então é uma opção simples, tá? E econômica, porém pode trazer prejuízo para você. Então é importante que vocês utilizem cabos e carregadores originais ou homologados. Então essa é a primeira dica aí para você estar carregando o seu iPhone de forma correta, tá bom? Então, qual seria a segunda dica, pessoal? Olha só, a segunda dica é você verificar a potência do carregador que é algo que muita gente nem se preocupa, né? Você vai lá na loja, compra o carregador e não verifica a questão da potência, tá? Então isso é algo muito importante, tá pessoal? E assim, querendo ou não, acaba prejudicando E carregadores aí rápidos se tornaram um grande sucesso no mercado devido à sua velocidade no processo de carregamento, tá? No entanto, pessoal, não é recomendável você utilizar um carregador desse modelo, tá? Pelo fato de que vai prejudicar aí a sua bateria, tá? Vai prejudicar a bateria do seu celular, tá bom? Então é importante, então aí já segue a primeira dica utilizar cabos e carregadores originais que já vai vir ali com a potência correta do carregador, tá bom? Olha só, terceira dica é o que? Preserve o iPhone do calor excessivo Tem muitas pessoas que deixam o iPhone jogado ali em cima de uma mesa e naquele local acaba batendo sol É importante, pessoal, que vocês mantenham o seu dispositivo o seu aparelho ali enquanto estiver carregando, tá? Fora do sol, tá? Então é importante isso Além de que vai prejudicar drasticamente a sua bateria aí e você vai ter um prejuízo muito grande, tá bom? Então evite de colocar o seu aparelho pra carregar ali ou tá deixando ele no sol ali também, tá bom? Então é importante, nunca faça isso, nunca misture essas duas coisas aí junto, tá bom? Então deixar o aparelho no sol e espetado ali numa tomada, por exemplo, tá bom? Então é algo muito importante porque vai esquentar muito o seu carregador, tá? Enquanto a sua bateria vai estar carregando, tá bom? Então é importante isso Então preserve o seu iPhone do calor excessivo Então se você colocou o seu celular também ali na tomada e ele começou a esquentar bastante Pega ele, tira um pouco da tomada, tá? Espera esfriar, depois você vai lá e coloca novamente pra carregar, tá bom? Outra coisa, pessoal Mito sobre o carregamento do iPhone Olha só Primeiro mito Não deixe o iPhone carregar aos 100% ou descarregar até 0% Então esse é um dos mitos mais comuns encontrados na internet e de fato tinha algum sentido, tá? Era bastante comum que as baterias quando chegavam aos 100% apresentassem falhas de performance pela sobrecarga, né? Do carregamento ali prolongado Então a lógica inversa vale também a 0% visto que causa uma degradação ali irreversível aos componentes de energia, tá bom? Então a Apple sabe muito bem como as baterias modernas funcionam, tá? E a solução encontrada aí pela empresa vem através do software, o sistema operacional, tá? Conta com recursos de carregamento otimizado pra justamente evitar tudo isso, tá bom? Segundo mito Descarregue completamente a bateria uma vez ao mês Pessoal, esse é um mito, tá? Isso não faz nenhum sentido, tá bom? Então é algo que vai simplesmente estar confundindo a cabeça de vocês aí Olha só, aqui o iPhone até desligou aqui, ó Vocês viram? Ficou apagada a telinha aqui O que eu tava falando com vocês Terceiro mito, pessoal Mantenha a carga da bateria acima de 30% Isso é um mito também, tá bom? E outra coisa muito importante, pessoal É você fazer o monitoramento e verificar a questão da saúde da bateria do seu iPhone, tá? Olha só, como que você vai fazer isso? Clica aqui em ajustes E aí você vai procurar pela opção chamada bateria Que já tá aqui a opçãozinha pra gente Clica nessa opção E aí você vai conseguir acompanhar Ver a capacidade máxima da sua bateria, tá? Vai conseguir ver a saúde geral da sua bateria, tá bom? Este foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Lembrando que vocês podem estar deixando aí nos comentários Dicas e sugestões de vídeos, tá? E não se esquece de se inscrever Deixar o seu like E ativar o sininho de notificação Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação